Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo pra vocês Essa vez estamos no Zula, agora é um vídeo novo de Zula Mas essa vez estamos no modo escolta, galera O modo escolting, galera, que é o modo que você roupa mais frenético aqui no game Que é como se fosse uma crackdown do PB, galera Modo escolta aqui E vamos que vamos, o nosso objetivo aqui é defender Ah, é defender aqui Esse caminhão, não pode deixar ele Esse carro aqui blindado, não pode deixar ele chegar Na nossa base, tá ligado? Então a gente tem que defender E depois a gente tem que atacar, tem que levar ele até lá Pegamos mais um aqui Ah, mano E vamos que vamos, defendendo aqui Acabei de entrar na partida Meu time tá perdendo já O caminhão tá chegando ali No primeiro checkpoint Eu acho que é um checkpoint de salvo ali E vamos que vamos, clã Não podemos deixar o nosso caminhão chegar aqui Então a gente tem que matar os Brody Mata, mano, mata, mano Vamos lá Aí quando você ficar perto do caminhão Ele vai voltando, mano Ele vai voltando o caminhão Então é bom você fazer o caminhão voltar Pra ele não invadir sua base Pegamos mais um aqui, ó Vamos lá E galera, esse modo aqui É o modo que a galera, tipo Joga pra upar, tá ligado? Joga pra upar frenético aqui, mano Nossa, véi QHS, hein QHSzinho, hein, mano Volta, caminhão Volta O caminhão não tá voltando, véi Ó Dois Agora ele vai voltar Vai começar a voltar, ó Começou a voltar Começou a dar ré Só que o meu time O meu time é foda Que o meu time Tá só eu ali, tá ligado? Defendendo o caminhão, mano O meu time tá Todo recuado Com medo, eu acho, véi Não sei o que é isso, mano E vamos que vamos, galera Galera, então Pra quem quer saber Como que upa rápido, cara É só você jogar esse modo aqui, véi E ganhar, véi Porque se você perder Você não ganha tanto XP Quanto a galera que ganha, tá ligado? Então O pessoal aqui faz muito panelinha Aqui nesse modo Pra ficar upando rápido, tá ligado? Faz uma panelinha Como se fosse um modo Crackdown mesmo Como se fosse um modo Crackdown Ou então uma Lux Três rounds no PB, mano O cara faz uma panelinha forte Pra ficar ganhando E ficar upando o clã, tá ligado? Então Esse aqui é o modo Pra upar rápido aqui no game, cara O modo escolta, clã E aqui é só defender, mano O objetivo é defender o game aqui Já moremos aqui, ó Tamo 9 barra 5 aí O meu time tá com Tá com 1 a menos, né? Então vamos lá, clã Do level 16 aqui, mano Talvez se a gente ganhar esse modo aqui Talvez se a gente ganhar esse modo aqui Eu up, cara Mas eu não sei se eu vou upar Mas talvez eu up se a gente ganhar aqui, mano Vai dando a ré Vai, vai dar ré, clã Dá ré, carrinho Dá ré, carrinho Carrinho tá dando a ré aqui Deve ter cara aqui já Vou tacar uma HEzinha aqui, ó Ah, meu Deus, mano Cara, a M4 do hipnose, mano É mais 4, velho O louco, velho A minha tá mais 1 ainda, clã Eu acho que no próximo Talvez no próximo vídeo Eu faço um vídeo Melhorando a minha M4, mano Vamos ver se vai dar bom aí Na cabeça Mas aqui pra mim pode Ah, ganhamos, hein, clã Ganhamos, hein, clã Impedimos Ou eles passaram, velho Não, eles ganharam Não foi, mano Nossa, velho O carro passou a linha, velho Não foi não Ah, não Eu acho que a gente ganhou, velho Na verdade eu tô perdido, velho Eu não sei Ah, sim A gente ganhou, velho A gente conseguiu defender Porque na verdade tem que passar a linha toda O carro, cadê a linha? O carro tem que passar dessa linha todinha aqui, ó Aí ganha, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, time Agora a gente tem que levar o carro, mano Não, a gente tem que defender ainda, velho Tô perdida Tá na Disney hoje A gente tem que defender ainda Aí eu acho que o próximo Que a gente vai ter que levar o carro Depois desse A gente vai ter que levar o carro, entendeu? A gente vai ter que empurrar Dar cobertura pro carro O moleque tá me xingando ali no chat, mano Moleque pau no cu tá me chamando Será que é porque eu sou lendinha do game, mano? Será que é porque eu sou o mito do HS aqui do jogo? Será que é porque nós é serial killicla? Moleque tá pistola comigo, mano Nossa, que lagado, mano Moleque lagado E é mais 5 M4 do moleque, mano É mais 5 E tá pegando bala, hein Tá pegando bala, hein É mais 5 que tá tomando bala, hein Aqui não tem negócio de mais 5, mais 1, não, galera Aqui nós metemos bala, moleque Pode ser até M4 mais 10 O negócio aqui é na cabeça É na cabeça O cara nas costas aqui já Safado aqui nas costas Onde é que aquele cara vai, velho? Pra onde é que aquele cara vai, mano? Vai onde é que tá na Disney Volta, carrinho, volta Ah, não morre É imorrível, moleque, mano Tomou 2 rajadas e não morreu, clã Vamos lá, galera 3 minutinhos pra gente defender o objetivo aí E ganhar mais um round, mano Vamos que vamos no game No foco O moleque tá aqui atrás da caixa Vou na cabeça, mano É só headshot Vai ser um leque, então Só na cabeça Só na cabeça Opa Vou sair daqui Vou sair daqui Da onde tá me tirando, velho? Granadinha ali, ó Não sei onde é que vai essa granada Mais uma granadinha ali, ó Não sei onde vai também, mas Ó, tecamos o cara, hein A jardinha não veio daquele brody ali Tá voltando o carro Vamos fazer voltar, clã Faz voltar o carrinho, clã E a gente vai junto aqui na mira, ó Nossa senhora O cara pulando, mano O cara pulando tomou um HS, hein Que é só na mira, hein, clã É só na mira que a gente trabalha Justo, eu só olho, moleque É um moleque, é um moleque Hacker Esse cara tá me chamando de hacker, mano Nossa senhora O moleque mandou eu só olhar agora, mano Vamos, clã, vamos, clã A arma do cara atira mais que minha Mas sim, ô louco KKKKK O moleque tá me chamando de hacker, mano A dele é mais A minha é mais um, tá ligado Ele falou que a minha atira Falou que a minha atira mais Ah Falou que a minha mais um Atira mais que a dele, tá ligado Dá nem pra trocar tiro Ô louco, mano Moleque Dá pistola comigo, clã E ele é nível que nível é ele, mano Nível 50, mano Ô louco Eu sou nível 16, velho Que isso, mano Imagina quando eu tiver nível 50, hein, moleque Ele vai chorar mais ainda, hein Ai Não morreu, velho Não morreu Vai, 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 time Bora, time Vai dar bom, time Um minuto, time A gente defendeu um minuto Vai dar bom, hein Moleque tá em choque Moleque tá em choque Um na cabeça já Só na cabeça, mano Só na cabeça, clã Tem como não Tem como não Bora, bora 24 barra 24 barra 12 pra nós já, clã Estamos no top da sala já, né Meu Deus Eu errei tudo Nossa senhora Eu errei tudo Cadê o admin Uma hora dessa, mano Sério, mano Os caras tão me chamando de hacker, velho Vingança Ah, velho Hipnose ali, ó Quem é o hack, mano Vitória do Gladio Mano Primeira vez que os caras tão chorando no game, velho É o level alto, mano Agora entrou os caras na sala aí Agora é defender, clã Agora a gente tem que Repara nesse Joshua, mano Olha os caras, olha os caras Não, a gente tem que defender mais uma, velho Sério, mano Defende mais uma e depois a gente vai Acho que é 3x3, né, velho Matei ele A gente chama de hacker, mano É o cara que tá me chamando de hacker Se inscreva no cá E quatro His prazer É claro, mas tem a hora, gente Queijo É claro Mas tem mesmo Mandei um au 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 no chat, mano. Moleque, não sabe que aqui a mira... A mira é certeira em todo jogo, mano. Não tem como, tá ligado? Não tem como aqui a mira é certeira. Não adianta se esquivar, clã. Vamos que vamos, clã. Vamos que vamos, clã. Defender aqui o objetivo. Mano, eu acho que demora muito, velho. Esse modo... Agora eu entendi porque esse modo dá muito respeito, tá ligado? Porque o modo demora pra caramba, velho. Vou pegar os caras na costinha, hein? Vou na costinha. Vou mandar o link do meu canal, clã. Vou mandar o link do meu canal, clã. Está morto! 33 barra 18 para nós, os caras, a arma do cara atira mais rápido que a mais 5, os caras estão muito pistola, os caras estão muito pistola para mim E é porque eu comecei a jogar esse game agora, não estou nem focado no game ainda para o competitivo Imagina quando você é focado para o competitivo, aí o bagulho vai ser doido Nossa senhora Olha o moleque, mano Caralho, os caras estão no choro aqui no chat Padrão O choro é frio, né Nossa senhora Agora começamos a voltar no modo morrer, só morrer, mano Cara, esse vídeo vai ficar muito grande, mano Tipo, aqui você ganha muito XP, tá ligado? Você ganha muito XP, tá ligado? Mas só que demora pra caramba, mano Nossa! Nossa! Quase que eu matava o safado aí Ganhei assistência ainda, mano Os caras estão pistola porque a gente não conseguiu ganhar Porque o time deles lá é a panelinha formada, tá ligado? E eles não conseguem ganhar aqui de nós, mano Porque nós estamos aqui, não deixando... Nós estamos fudendo o up, tá ligado? Fudendo o up dos caras, mano Vai, 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 vai time Segura, clã Segura, clã Ah, mano Agora deu ruim, clã Vamos pegar up, pegar up, pegar up Vamos pegar up, hein Vamos pegar up pra segurar esse cara de longe, clã Nossa, tomando tiro Aí, errei Apagado, meu jogo Nossa, meu jogo largou muito, velho Ah, time Estamos perdendo, mano Ah, os caras... Ah, ganhou, mano Pra dar GG, easy Agora dá easy Os caras tão muito pistola, mano Ó, matei ele Vou falar easy no chat Mandei um easy no chat Os moleque tão pistola, clã Bora, 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 clã Bora, clã Só vai, só vai Galera, agora o objetivo é levar, mano Tá ligado? Só levar o carro, mano Nossa, não morre, velho Tá muito ralfado, velho, moleque Olha onde ele tá ali em cima, ó Vamos derrubar o moleque de lá Vamos derrubar ali em cima Sai daqui, moleque Respeita, moleque Respeita o pai Só na cabeça Opa, corre, corre, corre Mais um aqui Ah, dá um triple kill aqui já E vai empurrando Vamos no foco, mano Vai, clã Vai que vai, clã Os caras tão muito pistola, mano Ah, esse moleque não manda controlar o recoil, né Nossa O cara enfiou a arma na minha cara e atirou, mano O cara enfiou a arma na minha cara e atirou, clã Eu não sei porque eu tô com pouco ponto, velho Eu acho que balanceou o time, mano Eu acho que balanceou o time Porque eu tô na Eu tava lá em primeiro Agora eu tô lá em último, velho Acho que quando virou o lado, balanceou, mano Não tem como Nossa, tomei agora Ai, meu Deus Olha esse Joshua Olha os caras, mano Esses caras tão Ai Ai Não, pior que o meu jogo ainda tá meio lagado, velho Galera, eu vou jogar só mais esse round aqui, tá ligado? Porque senão o vídeo vai ficar um vídeo muito grande, mano E não vai ser muito ruim pra upar, velho Então eu vou jogar só mais esse round aqui no modo escolta aqui Nossa senhora, errei tudo Moleque, eu acho que se esconde de mim Aqui é olho de águia, eu tenho olho de ti Vai dar bom, hein, clã A gente vai levar isso aqui, hein Se os caras não morressem toda hora, mano Se os caras saíssem da base também pra empurrar o carrinho, mano Dava bom Nossa senhora Tomei um HS agora bolado, moleque Bora, bora, bora que dá bom Bora que dá bom Nossa, os caras tão nas costas Bora, bora, bora Ai, safado 50 segundos, mano 50 segundinho Que não dá pra levar, dá pra levar, dá pra levar Cara, eu comecei a morrer agora Não parei mais, mano Nossa senhora O cara tá muito camping ali, velho Camper do camping Carro tá voltando, clã Vai dar ruim, hein Vai dar ruim Ai, meu piruta Ai, sniper Mano, 43-35, mano Morri demais, velho Matei muito também, mas morri, velho Já não tô mais conseguindo matar, já Opa, tomei tiro Cai aqui Carro, perdemos, clã Claro, então é isso O videozinho aqui O modo escolta, velho O modo trouxe upar bem rapidamente, clã O modo que upa rápido aqui Só você montar uma line aí, mano Espero que tenham curtido o vídeo Se gostou, já sabe Deixa seu like no vídeo Fortalece muito aí O vídeo ficou bem grande Então deixa seu like pra fortalecer É nóis, tamo junto, clã Valeu, falou, um abraço E fui, clã É nóis